Bom dia. Na data de ontem, a Delegacia de Furtos e Roubos de Patrocínio realizou a prisão em flagrante de uma estelionatária no momento que ela tentava adquirir um veículo na concessionária Volkswagen aqui de patrocínio. No período da manhã, nós havíamos recebido uma denúncia anônima de que estelionatários do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba tentariam fazer várias compras nas concessionárias de todo o Triângulo Mineiro. E nós começamos a monitorar as concessionárias aqui de patrocínio para verificar se haveria alguma tentativa de compra suspeitas. E nós, no período da tarde, conseguimos localizar a autora, a investigada, que é da cidade de Uberlândia, tentando se passar por uma vítima de Guimarães para adquirir um veículo 100% financiado e, assim, conseguir levar o veículo para que a quadrilha inteira dos estelionatários conseguisse esquentar esse carro para circulação em todo o território nacional. Nós estamos bem atentos com relação a isso. Nós temos uma investigação desde outubro para tentar identificar essas quadrilhas que atuam em todo o Triângulo Mineiro, inclusive na zona da Mata Mineira. Nós já conseguimos identificar, no mês de novembro, alguns receptadores aqui de patrocínio e da cidade de São João da Lapa, perto de Belo Horizonte, onde eles haviam feito a compra de veículos em Belo Horizonte e estavam tentando legalizá-los tanto aqui em patrocínio quanto em São José da Lapa. Nós conseguimos já prender, identificar e prender esse autor aqui de patrocínio e o autor lá de São João da Lapa está sendo já identificado pela Delegacia de Polícia de Lapa.